Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Hoje a gente vai pra Zurique Todas as vezes que eu vou pra Zurique eu sempre falo Ah, eu vou gravar. Nunca gravo Tá entendendo? E hoje vai ser diferente E literalmente diferente Porque Zurique tá mágica Tá cheio de luzes Vou no mercado de Natal, vou mostrar pra vocês Enfim, aqui Daqui a nada já vai tá escuro A gente tá saindo mais ou menos agora umas 3 horas Tá cheio de neve aqui Aí antes de ir falando com a minha mãe Organizando aqui as coisas da lua E a lua tá aqui, olha Destruindo aqui alguma coisa Que ela sempre tá destruindo qualquer coisa, né? Destruindo, olha Né, filha? Destruindo uma coisinha E Tava vendo, a última vez que a gente veio aqui em Zurique Foi dia 23 de outubro E da última vez que a gente veio A gente veio com a ideia de comprar um cachorro E agora a gente já tem um cachorro, né? Agora vamos ver o que é que vem aí Será que vem uma viagem? O que é que vem aí? Espero que venha uma viagem pra Nova York Já estamos aqui na estação Pra gente ir pro centro de Zurique E vou virar aqui pra vocês verem como é que estão Ó Eita, que tem gente que não acaba mais, né? Óbvio, né? Pra ali a gente já saia Vai pra rua mais cara Do mundo É a Bahnhofstrasse E aqui é onde tem a... É tudo igual dos outros anos Aqui é onde tem a árvore de Swarovski Tá ali atrás Aqui esse cristal também Tudo de Swarovski E Swarovski Aí foi aqui que a Gabi Amarantos Teve a inspiração na música dela E é isso Tem o Mercadinho Tem um monte de coisinha também Nossa, tá muito frio Tá muito frio mesmo Ai, cachorro giro É Olha como tá isso O fusoê tá acontecendo Parece que eu tô no comércio lá de Belém Quantidade de gente Olha as luzes Que lindo, né, gente? Que lindo Ai, que lindo Tudo lindo Gente linda É gente maravilhosa As pessoas não posso falar muito não Mas o que tá bonito tá Os pingos Todo lugar tem luz Aqui também fica aparecendo um lobo Muito bacana Os mercadinhos Os mercadinhos não, né? Sei lá o que é isso, gente Enfim, essas coisas de lhama Olha, meu Deus do céu 100% coisa de lhama Coitado do animal, né? Pra aquecer o pessoal Gente do céu Não concordo Enfim Pessoal com a máscara no queixo É melhor nem colocar, né? Eu, sinceramente Não entendo essas pessoas E sim, eu estou de máscara, tá, gente? Estou de máscara Apesar de ter tomado já as duas Vacina e pra terceira Sou uma pessoa consciente E é sobre militância Olha, que feinho Meu Deus, não é nada giro Cãozinho Feio Olha a Valenciaga Eu nem sabia que tinha Valenciaga aqui Aqui deve ser a Off-White Sim, é Tá vendo? Conheço, gente Não tem, mas conheço Bom, gente Aqui é a Banoff Strass Como eu falei pra vocês, né? No início do vídeo É a rua mais cara Falam que aqui embaixo Tem ouro Os cofres Tudo, né? Dos grandes bancos Enfim Começa assim As lojas um pouco menos caras Até o final Que são as lojas mais caras Aqui tem as Varovsk Pra quem não sabe As pedras que eles fazem Não são tiradas da natureza Não são extraídas da natureza São mesmo eles que fazem Muito legal, né? Isso Pro meio ambiente Enfim, meninas É gente que não acaba mais Eu vou aparecer na foto De um monte de gente Espero que eles me marquem, né? Vocês podem ter certeza Que meu marido vai me dar Um presente ali da Cartier Uma pulseira de 20 mil francos Vai tá acontecendo Ali atrás é o Rolex Não tem muito interesse Eu vim aqui o Morri Ali eu recebi a herança Não, não, gente Em vida ainda Escuta o que eu tô falando pra vocês A gente vai vir aqui na Cartier Aqui em Zurique Vou comprar aquela coisa Que parafusa o nosso braço Tá entendendo? Vai ser aqui Vai, vai Engraçado que aqui Eu falei que ia ser Bosta coisa de Natal, né? Nem sei Falei, a Chanel Tão conhecida Nem citei o nome dela aqui Não Mas você também Olha aqui a Prada Ai que lindinha Essas bolsas Ai que bonito Aqui para os homens também Olha Bem simples Esse sapatinho Aí a gente coloca aqui O preço bem simbólico Ali embaixo Sabe Para a pessoa não se espantar Mas quem entra numa loja dessa Compra, né gente? Pelo amor de Deus Eu vou até tirar uma foto aqui Que eu não compro Mas eu tiro foto Como eu falei pra vocês Sempre tem fila aqui na Louis Vuitton Faça chuva, faça sol Inclusive tá chovendo Segurança, sabe? Eu tenho até medo De entrar numa loja dessa Eu, hein? Dá até medo, né gente? Mas o pessoal aqui Vão comprar Tá entendendo? Olha essa daqui Com a sacola Imagino que ela deve ter comprado Meu Deus do céu É verdade, né? Não tem nada de Natal Olha, é verdade Olha, tá vendo? Pra mim eu só vi as pessoas Mas não tem nada de Natal Pra ali eu nem sei o que é que tem Nem preste atenção Na verdade Mas também tem a Hermes aqui Eu acho que é aqui no canto Se não é aqui É ali É aqui a Hermes, olha A Hermes tem até umas coisas Mas de Irlandas Vocês não vêem nada, né? Vocês vêem um monte de gente passando E essa daqui Comprou na Hermes Uma bolsinha Olha, bem giro, né? Pelo que eu entendo A pessoa tem que ser convidada Pra comprar Não sei até onde isso é verdade Mas Essa daqui de joia Ai que lindo Muito lindo mesmo Ah, então É dessa que eu quero uma pulseira A mais cara que eu vou querer a pulseira Tá entendendo? Gente, é brincadeira, tá? Mas eu bem que eu queria mesmo É aqui, olha o pessoal Esperando pra comprar sua boa Gucci Será que a Lady Gaga Tá aí dentro, gente? Não sei Será que eu tô gravando? Tô gravando Eu nem vi se eu tava gravando ou não Veio tanto de gente Essa daqui já comprou Quer comprar de novo Ah, esqueci de comprar uma coisinha Esse daqui E engraçado que Eles colocam aqui A sacolinha Porque eles sabem que vai chover Pra não molhar a sacola Nada especial, né? Eu não acho nada especial Essas roupas, gente Parece até uma roupa da Tommy Isso daqui Olha a fila pra entrar Pra te comer um raclete E uma salsicha Meu Deus do céu O outro deve tá igual também De fila Ah, se tiver assim Eu não fico esperando não, gente Desculpa, mas eu não fico esperando não O pessoal tá chovendo ainda Esperar pra me comer uma salsicha Pelo amor de Deus Não é nem um prato de feijão Olha aqui a lareira O pessoal se aquecendo Ah, é aquela árvore de Natal Eu quero tirar uma foto ali na frente Aquela ali é da frente Olha, gente Aqui essas coisinhas assim Segunda mão, né? Aí tu vai ver o valor Olha esse colar aqui É 100 mil reais Colar do Titanic lá Da Rose Esse daqui é horrível Olha, 10 mil Não tem nada especial É óbvio, né? É barca, mas pronto Olha, eu vou tentar mostrar pra vocês O tamanho da fila Pra entrar aqui numa Num dos mercadinhos de Natal Esse daqui é até o mais bonito Tem mais coisa Mas a fila tá pra ali Até o final Imagina Quanto tempo que demora Pra pessoa entrar Não Não Eu não bati na minha mãe Eu também não vou ficar horas No frio aqui esperando Pra comer Comer uma salsicha E olha lá Se eu comer, né? Vai que chega e ainda acaba Não, meus amores Aqui é mesmo Só pra ver por fora E pronto Mais nada Numa Starbox Que não tem fila Nem qualquer outro Cafézinho Que não tenha fila Mas aqui mesmo Não dá não A gente vai por ali, né? É Olha, aqui que é o final da fila Vocês viram, né? Ai, ai Olha o carrossel Embarquinho nesse carrossel Naquela área A gente já tá De tamanho do mundo Um pinheirão É, é muito grande, né? Pois é Eu quero deixar uma foto lá Com bastante luz Olha aqui os cisnes Ali a fábrica de chocolate Lindo Olha o tamanho Desse pinheiro Como é que se entra Eu não faço a mínima ideia Mas acho que Eu acho que não entra Mas tem ali na frente Eu tiro uma foto E não dá em nada Olha que lindo Que é aqui dentro Olha Tô me sentindo Deve ser um hotel Cinco estrelas Óbvio, né? Olha que coisa mais linda Olha que as senhoras Chicas milionárias Tranquilinhas Olha que lindo Olha que coisa mais linda Gente, sério Não tem ninguém aqui Vou tirar foto Várias fotos bonitas Se Deus quiser Vou tirar muitas fotos bonitas Gente, não tem ninguém Absolutamente ninguém Olha que lindo E eu nem precisei Me esperar nesse hotel Pra tirar foto aqui Na frente da Ardol Gigantesca Na Louis Vuitton Não tem decoração Essa tem até a ceia Tem até um banquete Tá vendo? O homem é homofóbico E é gay também Mas a gente passa um pano preto Tem até roupa de boneca Cadu de cabana Eu nem sabia disso Olha que lindo Essa árvore de natal Muito bonito mesmo Eu adorei Será que é a parte de criança aqui? Olha a parte de criança Em Dubai a gente viu Que tinha cada andar Tinha coisa E tem até a ceia Olha que lindo Tem até coisa pra boneca Olha o trem de coisa Olha o Papai Noel Tá aqui dentro, gente Aqui a Versailles Já tem um perfume daqui, gente Olha como eu sou chique Tá vendo? Olha que bonitinha Essa bolsa Sério, acho muito bonito As roupas femininas Dessa loja Bem, muito atualizada A gente passou por aqui Não, né? Ah É, eu acho que também não Ah não, já viemos sim Que a gente já viu Aquele tipo de coisa ali, ó Já viemos Olha Ai que legal Como é a cara dos pessoal É de Cara de águia Tem essa loja aqui Que é de milkshake É tudo, tudo Bem diferente Aí A gente tá vendo aqui Pela primeira vez É É bem diferente, olha Enfim É nas bolinhas O milkshake Vem sempre toda a gente Comentando Tudo Já tinha passado Mas nunca tinha dado Tanta atenção Aí hoje Eu disse, ai não Eu tenho que provar É assim Parece aquelas bolinhas Que a gente coloca na água E cresce, sabe Dá essa impressão E tem que ter muita coisa Vou provar agora Uma delícia Dessa loja aqui Só que uma diferença dos milkshakes de morango Aqui da Europa Pelo que eu já provei Não tem nem comparação com o Brasil Não tem nem comparação com o Brasil O Brasil tá mil vezes à frente Que é meio mais aguado Lá é mais Mais grosso E qual é o diferente desse milkshake? É porque ele tem aqui as bolinhas E elas Quando tu trinca Elas querem Explorem na boca Explorem na boca Explosão Explosão de morango Olha Aqui o negócio Ele é muito gostosinho Só que depois É tanto negócio Pra te ficar trincando Olha o tanto que ainda tem Tu já não aguenta Eu particularmente Não quero engolir isso A gente tá aqui no restaurante E é um restaurante totalmente oriental Eu tenho até medo de falar errado Mas enfim Eu acho que é chinês Aí eu vou pedir aqui Uma carne de frango Um churrasco de frango de porco Legumes e ovo E aí de entradinha A gente pediu uns jussóis Uns jussóis já Só se for uns jussóis mesmo Aí a gente pediu uns Como é o nome? Vamos pedir na verdade Uns rolinhos chineses Eu vou mostrar pra vocês Vocês já vão ver As entradas A gente pensava que até que era mais Mas essa bem mesmo é entrada Só pra abrir o apetite Pensava que era um prato pequeno E olha o tanto de arroz Como é que eu vou comer isso Só com um garfo, gente? E quem consegue comer arroz Com umas coisas? Eles conseguem, eu sei, né? Mas enfim, vai comer Gente, tô cheio E com muito frio Agora eu tô até de touca Tá, sei lá Zero graus Sério Muito frio mesmo É porque a gente também Tava no restaurante Tava quente Tudo, né? E tem esse choque térmico Aí o nosso corpo sente mais Isso foi o mais perto Que a gente chegou De alguma coisa de Natal Ai que coisa feia, meu Deus Sinceramente Os mercadinhos de Natal Olha aqui As coisas aromatizadoras Ai que aquilo Deve ser bem sabonete Isso, né? Ai que bonitinho É sabonete, é? Eu acho que é Ai que lindo Eu quero um desse, amor Esse foi o vídeo de hoje Aqui em Poço do Rick Mostrei a parte de vocês Das lojas Tentamos ir no mercado Em um dos mercadinhos de Natal Mas não tivemos sucesso nenhum A fila tava muito grande E enfim Ano que vem Vamos esperar que Essa situação tenha passado E esteja tudo aberto, né? Até o próximo vídeo